Ação em parceria entre Polícia Civil, Força Verde e Secretaria de Meio Ambiente de Pato Branco foi realizada durante a tarde desta quinta-feira em um canil comercial que fica à margem da PR-280 em Pato Branco. Um pouco mais de 60 animais foram retirados do local. É uma situação que a gente já vem acompanhando há algum tempo. Novamente tivemos denúncias recebidas aqui na Secretaria de Meio Ambiente. Então partiu-se para essa fiscalização conjunta envolvendo Polícia Civil, Ambiental, Departamento de Fiscalização aqui da Prefeitura Municipal e a Secretaria de Meio Ambiente. Nós nos dirigimos até o local e lá, verificadas as condições, a conclusão foi de que são condições insalubres, tanto para o local e também para os animais. Com a possibilidade de propagação de vetores e pragas. Então, pelo entendimento técnico dos médicos veterinários, atestado via laudo no local, foi realizada a retirada de 60 animais. Praticamente 60 animais são todos animais de raça. E estes animais, então, aqueles que necessitavam de atendimento clínico já foram destinados à clínica conveniada do município aqui, da Prefeitura Municipal. E aqueles que estavam em melhores condições, a gente, em parceria com a ONG Anjos Protetores, foi dada a destinação para lares temporários. Secretário conta como o Cássio segue após a recolha dos animais. É um processo administrativo que junta-se com os processos já que anteriormente existem, né, por parte do estabelecimento. Será feito os laudos clínicos, constatado o laudo das condições do local, encaminhado para a promotoria, polícia civil, batalhão da polícia ambiental, que tomarão as providências cabíveis. Ele ressalta que o ambiente onde estavam os animais não era o adequado para o trabalho que estava sendo realizado. Tanto pelas condições higiênicas do local, as condições de insalubridade, né, e também as condições, a ausência de licenças sanitárias e ambientais pertinentes, bem como a responsabilidade técnica de um médico veterinário que o estabelecimento não possui.